Aplausos Aplausos Tá bom, vou e morrer O time de verão senhoras e senhora e então a gente vai parar no final na segunda parte. Sala de O time de verão, o time de verão. O time de verão. O time de verão. Obrigado. For the United States, and with the ball. . 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